Música Música Oh, oh, nossa nova geração Oh, oh, cariocas e mineiros Compõe as aspas Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai É o primeiro de agosto Esse barco de magia Vem no meio do fogo Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai É o primeiro de agosto É o trem da alegria Na avenida de lua A saga ferroviária Senhora do destino Ticaré, Avetro, Campos Peço de Mamba, deixo saudade Na marcha pro oeste O Paulista, o pior meio Sem limite de expansão De ver de rosa Cinco horas do setão Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai É o primeiro de agosto Esse barco de magia Vem no meio do fogo Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai É o primeiro de agosto É o trem da alegria Na avenida de lua Tá na avenida da cidade Essa tal diversidade É a cara da nação Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai